Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho um ovo, aí eu vou misturar bem esse ovo aqui. Vou colocar aqui duas bananas, tô usando a nanica, tá? Uma xícara de maisena com duas colheres de nescau. Tô colocando nescau, mas se vocês quiserem colocar o chocolate, pode estar colocando também. Meia colherzinha de fermento em pó. Aqui eu tenho a frigideirinha, não usei nem leite, nem água, tá gente? Vou colocar aqui na frigideirinha, untada com manteiga ou margarina. Aqui eu já liguei o fogo baixo, vou colocar o papel alumínio. Cuidado pra não queimar. Vou colocar aqui a nossa frigideirinha. Agora eu vou tampar aqui, vou deixar por uns 10, 15 minutinhos. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. Pronto gente, agora eu vou virar, ó. Já virei, agora eu vou tampar novamente. Vou deixar aqui mais alguns minutinhos. Aí eu vou virando, gente. Vou testando com palidinho, tá? Pra ver se não tá cru. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Pronto gente, eu vou passar por uns 10 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí gente, nossa receitinha de hoje, espero que tenha gostado, dê seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, beijo gente, obrigada!